Rapaz, tanto tempo pra quebrar esse celular. Vai quebrar agora. Quando você chegar, se avise, na moral mesmo. Calma, meu garoto. Calma, me desculpe. É porque eu gosto de chegar assim, num sapatinho. Por que você está triste? Estou com um problema que o celular parou do nada. Não sei o que foi que aconteceu, mas o celular dá. Seu celular quebrou. Isso não vai ser mais um problema na sua vida. Mãe. Você sabe consertar celular também. Você vai dizer que fez curso de consertar celular. Não fiz curso. Se você não sabe, eu estudei com o Steven Jobs. Na primeira quinta série. E quando o Projeto Apple foi criado naquela garagem na Carolina do Norte. Eu também estava lá. Estava lá na garagem, na criação do Projeto Apple, do iPhone. Porra, vai consertar o celular para mim na humildade, não vai não? Me dê o celular. Eu vou consertar para você. Eu vou. Estou aqui na humildade. Conserta aí na moral mesmo. Bonito ele, hein? Bonito. Deixa eu medir aqui, peraí. Qual é que é essa treina aí mesmo? Estou medindo o tamanho do problema. E é grave, viu? Não garanto se vai ficar bom. Você está dizendo que eu vou confiar em você. Meta a mão aí, meu pai. Meta a mão aí. Meta a mão. Olha aí para mim. Que isso aqui, velho? Eu não confio mais em você, velho. Não te dou mais nada para consertar, velho. Eu disse a você. Meu lugar é você. Tchau, tchau.